Olá, eu sou a professora Mara Laís do curso de Educação Física da Faculdade Estácio Sá de Ourinhos e esse é mais um Minuto Estácio. Você já pensou sobre os fatores envolvidos na prática de esporte durante a infância? A partir dos 6 anos, a criança está preparada para iniciar uma prática esportiva, por já ter experimentado diferentes formas de se movimentar, por apresentar uma maior capacidade de se relacionar com outras crianças e compreender regras simples. É importante que a prática esteja adequada às condições musculares, ósseas, respiratórias e cardíacas, pois devemos lembrar que seu corpo está em constantes mudanças. Incentive a criança a explorar mais de um esporte, a fim de proteger o seu corpo de repetições que possam prejudicar o seu desenvolvimento. E lembre-se, uma criança que quer praticar ginástica, aprender a nadar e fizer um trabalho de habilidades com bola, estará mais apta a ter sucesso em qualquer modalidade esportiva, quando adolescente ou adulto. Até o próximo Minuto Estácio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho